Música Saudação de Paz, queridos Hoje estou gravando aqui na sede da Convenção C.A.D.E.B., Convenção Estadual da Assembleia de Deus da Bahia Nós estamos numa jornada de vídeos sobre aconselhamento pastoral Agora nós estamos na série Conselheiros da Bíblia Pegamos alguns conselhos, nós não temos na Bíblia um conselho sistemático Como a gente vem falando de várias audiências, várias sessões de aconselhamento Mas nós temos vários, abriu o livro dos conselhos Nós vamos extrair o conteúdo para o nosso aconselhamento Eu já gravei um vídeo sobre Salomão E Deus abençoe você que recebeu esse vídeo Gravei mais outro vídeo Sobre outro personagem bíblica E quero que você, sobre Salomão Primeiro foi sobre Moisés, depois sobre Salomão Foi desses dois Moisés, os conselhos de Getro E Salomão, naquele caso das duas mães Então foram dois vídeos já Hoje eu vou começar falando Ser uma conselheira que a Bíblia fala claramente Que ela atendia debaixo de uma palmeira A juíza da Bíblia, Débora Que está falando no capítulo 4 e 5 de Juízes No capítulo 4, versículo 5 Diz que ela atendia o povo Debaixo de uma palmeira Não existe o conteúdo do que ela aconselhava Mas havia um atendimento de Débora Debaixo de uma palmeira Obviamente que quando nós vemos uma mulher atendendo Eu quero chamar a atenção Neste momento para a importância das mulheres No processo de aconselhamento Os irmãos pastores podem treinar irmãs E tem muitas mulheres talentosas E algumas que já tem uma formação na psicologia Ou pedagogia ou psicopedagogia E que já podem ser orientadas Norteadas para o ministério de aconselhamento Na igreja Pessoas que sejam sábias Pessoas que falem pouco Nas mulheres é difícil Mas tem mulheres que falam muito Mas é coisa boa As mulheres falam muito Mas muitas delas falam só coisas boas São boas conselheiras Boas orientadoras Então é importante que você Eu quero que você pense Que Deus usa as mulheres no ministério de aconselhamento Débora, este exemplo aqui Num tempo de crise Porque aqui vem outra lição importante Tempo de crise Sempre precisa de mais conselheiros Quando bate uma crise financeira no país Que de repente precisa Da igreja trabalhar mais Para cuidar e acolher As suas ovelhas Acolher os membros da igreja Os pastores precisam acolher mais Naquele tempo de crise Naquele momento Havia uma crise instalada ali Quando o rei de Canaã Resolva oprimir o povo de Deus Havia uma opressão Havia uma crise estabelecida E daí levanta uma mulher Chamada Débora Que está sentindo debaixo de uma palmeira Para orientar as pessoas O que fazer Orientar para orar Orientar para resolver crises diversas Crises financeiras Crises financeiras Em ordem bastante elevada Havia uma crise instalada E é preciso que a igreja esteja atenta Quando há uma crise financeira no país Como estava em crise agora Nas famílias de uma forma tremenda Crise agora Nas nossas crianças Nas escolas Crise na educação Crise política Crise da corrupção Tudo isso Vai trazer para a igreja Que o povo A igreja é formada de povo De gente De pessoas Vai trazer para a igreja Uma série de problemas De crises também De muitos casais em crise Muitos adolescentes em crise Muitos jovens em crise Quando se estabelece Uma crise no nosso meio Uma crise das famílias Este momento Se precisa mais de Conselheiros Se precisa mais Do aconselhamento De pastor De pessoas treinadas Porque é como a igreja É um grande hospital Santa casa de misericórdia E quando as coisas Começam a acontecer De uma forma cruel Difícil As pessoas todas Não pedem socorro Onde? Na igreja Muitos querem só dinheiro Mas a maioria Até os que querem dinheiro Precisam realmente De uma palavra de fé De uma palavra de motivação De uma palavra de oração De uma palavra de apoio De uma palavra de orientação Do que fazer De uma palavra de aconselhamento Obviamente que essas pessoas Que estão nesse momento de crise Precisam muito de ser ajudadas De ser apoiadas De serem trabalhadas Suas famílias precisam ser abençoadas Suas vidas precisam ser abençoadas Precisam ser cuidadas De uma forma toda especial E isso eu chamo você para No momento da crise De uma família Da crise de uma igreja Da crise de uma cidade Da crise de um país É preciso que você pense Que as pessoas estão precisando De ajuda agora No momento de crise E foi isso que o Débora pensou As pessoas estão precisando de alguém Não levantou nenhum homem E Débora estava lá Eram daquelas mulheres Não tinha assim Essa Preponderância Como tem hoje No movimento de mulheres Se destacam na psicologia Na ciência Se destacam em várias áreas Naquela época A América também tinha Toda a inteligência que tem hoje Mas destacam muito menos De repente Pela mão de uma mulher Deu de si De dar vitória a Israel Mas a vitória não conseguiu Não começou com as armas A vitória começou Com o aconselhamento A vitória começou com Atendendo debaixo de uma palmeira Nem tinha um gabinete Para atender Um consultório Uma sala da juíza Não tinha nenhum lugar Para atender Ela começou a atender Debaixo de uma palmeira Fala também da humildade Que a gente tem que ter Mesmo que você não tenha Um espaço Num banco da igreja Na casa da pessoa Num lugarzinho Num restaurante Você pode aconselhar alguém Pode ajudar alguém Pode abençoar alguém Pode beneficiar alguém Então eu quero que você Pense muito nisso E faça essa obra E por que eu chamo A atenção para a Débora Porque as mulheres São mais sensíveis As mulheres são mais sensíveis Ao problema emocional Do outro A mulher tem mais Intuição Sobre discernir O problema Pense nisso Que as mulheres São muito mais intuitivas Elas tem muito mais capacidade De resolver problemas difíceis Com certeza Ela fala mais Mas também tem a capacidade De ouvir mais Do que o homem Tem mais paciência Para ouvir E hora que Uma mulher O pastor pode orientar Uma irmã da igreja Duas, três Ou um casal Para se tornar Conselheiro de jovens Conselheiro dos adolescentes Conselheiro das senhoras Conselheiro dos senhores É um trabalho lindo A gente precisa Salvar as pessoas Das suas crises Pessoais Financeiras Emocionais Psicológicas De saúde física Nessas crises O trabalho Da libertação Do povo Começou debaixo De uma palmeira Com aconselhamento Ela estava Uma mulher Determinada Uma mulher Sensível Uma mulher Quebrantada Uma mulher Que amava As pessoas Que é muito bom Lembrar Que Amar as pessoas É um segredo No aconselhamento Ninguém que não Se propõe a amar As pessoas Não se decida Não é amar Que me ama Não é decidir Amar as pessoas Decidir amar As pessoas Que Nem se importa Para você Mas amor Não é uma emoção Amor é uma decisão Aquela mulher Resolveu Enfrentar As adversidades Do momento E ela começou A ganhar A nação E ganhar A guerra A partir De um pé De palmeira Ali ela se estabeleceu Botou uma pedra Um tamborete Com uma coisa Sentou E começou a conversar Com as pessoas E motivar as pessoas A partir dali Ela fez um exército Orientando pessoas Motivando Dizendo Você vai vencer Deus está com você Vou te ajudar Estou orando por você Isso é um trabalho Que ela fez Um trabalho bem Perseverante Que foi crescendo Até ela se tornar A juíza do povo A governante Da nação E além disso É comandante Do exército Que foi lá E pela mão De uma mulher Ela ganhou A vitória Então Começaram a ganhar A luta Debaixo de uma palmeira Começaram a ganhar A luta No momento De aconselhamento Começaram a ganhar A luta No momento De ajudar A pessoa Não foi ajudar A multidão Primeiro Debra começou A lidar Com pessoas E eu acho Que nosso trabalho É lidar com pessoas Trabalho de aconselhamento Não é um trabalho De pregação É um trabalho De lidar Com pessoas Ter cuidado Com pessoas Salvar a alma Das pessoas Lidar com a dor Concreta das pessoas Que naquele caso Havia Uma dor concreta Uma dor De sofrimento Pela solidão Pela crise financeira Que se estabelece Na nação Pelo domínio Do inimigo Pela escravidão Que se estabeleceu Pelas forças inimigas Que vieram É bom Se diga isso No aconselhamento É muito importante Se entender Que tem pessoas Que vêm pra cá Carregada De opressão demoníaca De pesos De coisas terríveis Acontecendo E aí encontra Débora Pronta pra ajudar Pronta pra arrepender As opressões Pronta pra dar a mão Pronta pra abençoar É isso que você Precisa fazer Esteja pronto Pra abençoar Pronto pra ajudar Pronto pra dar a mão Pronto pra Curar as pessoas Pronto pra curar as pessoas E este trabalho de cura É um trabalho que você Começa a curar Ouvindo Débora Era bom ouvinte E ela começou a ouvir A dor concreta Das pessoas Do seu povo Então um conselheiro Precisa ser bom ouvinte Precisa ouvir O que as pessoas Têm a dizer Claro que você precisa Falar também Dar caminhos Abrir portas Orientar Orientar atitudes Sobre atitudes Ensinar as pessoas A mudar De vida Mudar de direção Mudar de pensamento Mudar de caminho Entendo que Débora está fazendo isso Sendo as pessoas Aquele caminho Da derrota Do fracasso Do sofrimento Da angústia E levando-os Para um caminho De paz Um caminho De aquela Desmotivada Não perdemos Inímigo nos dominou Estamos derrotados Que foi aquela Fede Ela sentou Debaixo da palmeira Começou a orientar As pessoas Dizendo Olha você Nós vamos nos juntar Nós juntos Somos mais forte Vamos vencer Sai dessa Dessa penúria emocional Sai dessa Hecatomba emocional Levante a cabeça Nós vamos enfrentar O inimigo E as pessoas Estavam em crise Dificuldade financeira Falta de alimentação Saiu dali Com a palavra Com a motivação Saiu dali Com um Novo momento Uma nova maneira De pensar É muito importante Que no nosso trabalho De aconselhamento Nós possamos trazer Para as pessoas Uma nova maneira De pensar Tem uma linha Da psicologia Que é a TCC Que trabalha Com pensamento Trabalha com a linha De mudar O pensamento Das pessoas Então eu vou trazer Aqui Alguma série De palestras De vídeos Sobre As diversas linhas Da psicologia E as orientações Que trazem Para que você Aprenda um pouco mais De psicologia E de bíblia Que você já sabe E conhecer a palavra Que você já conhece Você vai usar Um pouquinho mais De psicologia Para ajudar as pessoas Então Débora Começou a mudar A maneira de pensar Do povo A ponto Daquele povo Mudou tanto Que aquele povo Começou a se preparar Para formar um exército E aquele exército De pessoas fortalecidas Que eram fragilizadas Pessoas fragilizadas Sofridas Amarguradas Doentes Emocionalmente doentes Espiritualmente doentes De repente Vem uma mulher Que começa a fortalecer O espiritual das pessoas O ego das pessoas O emocional das pessoas Funcionar a mente das pessoas E a pessoa de repente Começa a mudar Os pensamentos De repente começa a mudar Essa maneira de ser De pensar De ver a vida De pessimistas Para otimistas De derrotados Para vitoriosos De dominados Para vencedores Eles estavam dominados Pelos Cananitas De repente Eles são tocados Pelo Espírito de Deus Através de uma mulher Conselheira Que foi lá Fortaleceu as pessoas Formou um exército Para enfrentar Uma grande batalha Para aquela batalha Eles se prepararam Ouvindo Conselho de Débora Você pode pegar A pessoa mais fraca Da sua igreja Da sua orientação Orando com ele Fazer dele um grande Pregador Um grande pastor de ovelhas Fazer dele um grande líder A partir do teu exemplo Da tua palavra Do teu ensinamento Da tua orientação Isso é muito importante Oriente com sabedoria E você vai ter obreiros Resurgindo De um processo De aconselhamento De orientação pessoal É isso que Jesus fez Com muitas pessoas Esses apóstolos Trabalhou um a um E eles tornaram Homens tremendos Maravilhosos É assim O aconselhamento Restaura vidas Restaura pessoas Débora restaurou Tantas pessoas Formou um exército A partir daqueles Homens fracassados Fragilizados Nasce dali Um exército Nasce dali Uma multidão Nasce dali Um povo forte Nasce dali Uma vitória Prepara o seu pessoal Que está sendo aconselhado Para serem vitoriosos Deus abençoe você Querido pastor Querido conselheiro Querido irmão Querida irmã Querida família Deus te abençoe Te dê graça Te dê vitória Em todas as lutas Em todos os problemas Então não colocamos Na instituição Para dar curso De aconselhamento E preparar conselheiro Nas igrejas Que puder Dentro da minha agenda Obviamente Mas eu tenho tantos interesses Que se formem Conselheiro Nas igrejas Hoje Para que você Possa ser Ricamente abençoado Eu quero lembrar você Que nós estamos No canal CPAD Lá você vai Encontrar conselhamento Pastoral E quero dizer a você Que eu tenho um canal Igreja Lugas de Soluções Eu tenho vários vídeos Mensagens diversas Para a sua vida Para a edificação Da sua família Você pode ir lá Igreja Lugas de Soluções Eu lembro do nome Do livro que eu tenho Lançado pela CPAD Eu creio um canal No Youtube Você vai lá com esse nome Só abrir Você vai encontrar Muitas mensagens lá Que Deus tem abençoado Muitas vidas Muitos testemunhos também Um grande abraço A você E a sua família Deus abençoe a todos A igreja que prioriza O ensino da palavra de Deus É fortalecida Contra as investidas do mal Chegaram as revistas De escola dominical Da CPAD Para o primeiro trimestre De dois mil e vinte Nas lições bíblicas adultos Estudaremos A raça humana Origem Queda e redenção Comentadas por Cláudio Honor de Andrade E nas lições bíblicas jovens Jesus Cristo Filho do homem Filho de Deus Comentadas por Tiago Brasil A CPAD Possui um currículo Completo Para as demais Faixas etárias Confira Bersário Maternal Jardim de infância Primários Juniores Pré-adolescentes Adolescentes Juvenis E discipulado Para classes De novos convertidos Com ensino bíblico Ortodoxo Orientação pedagógica E didática O currículo da CPAD Possui um vasto material De apoio Pasta de visuais Com ilustrações Para as aulas Das classes infantis Livros com tema Das lições de jovens E adultos Revista Ensinador Cristão Com subsídios E sugestões de novos métodos Educacionais E muito mais E tudo isso Com preços E condições especiais Para igrejas Adquira agora Pelo telefone 0800 021 7373 Ou pelo site CPAD ponto com ponto BR Ou na livraria CPAD mais próxima CPAD A editora da Escola Dominical E aí E aí Obrigado.